A região amazônica vai receber investimentos para a construção ou reforma de 80 aeroportos. A ideia é possibilitar que 90% dos cidadãos da região fiquem no máximo a 100 quilômetros de distância de um terminal. A iniciativa do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional vai destinar 2 bilhões de reais para a reforma ou construção de aeroportos nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. As primeiras licitações devem ser lançadas a partir de julho deste ano.